Mas isso não quer dizer que não seja uma candidatura. Por que é que não é uma solução? O Brasil não está precisando de candidaturas personalistas, não está precisando de salvadores da pátria, não está precisando de gente que se filie a partido político na véspera do prazo de filiação. Não vejo isso. Nós já tiramos o Brasil do fundo do povo. Nós já fizemos com que o Brasil retornasse ao caminho do desenvolvimento. Então essas candidaturas personalistas, que a gente não sabe o que querem e por que se apresentam para mim, não representam perspectiva de bom futuro para o país. Quem será o cabeça de chapa? O presidente Michel Temer ou Henrique Meiret? Repito, o governo terá um candidato. O governo terá um candidato. Esse candidato pode ser do PMDB. Temos dois pré-candidatos apresentados que apresentam a disposição. Michel Temer e Henrique Meiret. E pode até ser de algum outro partido que tenha participado do governo e que se apresente com essa disposição de disputados. Então, a única certeza agora é de que o governo terá um candidato. E nós temos aí mais um mês, um mês e meio, para avaliar quem será esse que representará no próximo pleito. repito, muito o que nós já fizemos e o pensamento que nós temos em relação ao futuro do Brasil. Pode ser uma chapa no Brasil. Pode. Pode ser uma chapa por exemplo. Ou seja, nós temos uma proposta. Nós temos uma proposta. Uma proposta que passa pelo reconhecimento do muito que nós já conquistamos. Nós tiramos o Brasil do fundo do poço. E do maior poço que já foi cavado nessa terra. Nós tiramos o Brasil do fundo do poço. Nós temos discurso. Nós fizemos muitas coisas em muito pouco tempo. Então, nós temos discurso e o governo será... E temos um pensamento em relação ao futuro. E nós entendemos que é o bom caminho para o país. Então, o governo terá um candidato que será escolhido entre aqueles que se predispuserem a essa defesa e a esse objetivo. Geraldo Alckmin é o nome que suja e o cara. O ex-governador Geraldo Alckmin, ele até agora não se apresenta com essa disposição. Então, eu não vejo ele hoje como um desses que se apresentam com essa vontade. Se mudar de disposição de atitude, pode ser. Não está afastada a possibilidade de que ele venha a ser o nosso candidato. Mas não é isso que, nesse momento, se sinaliza pelas atitudes do governador Alckmin, cuja candidatura eu também respeito. Uma candidatura... Entre Meirelles e Temer, qual a preferência do senhor? Entre Meirelles e Temer. Não, não tem, né? Falo sem medo de errar. O presidente Temer é um candidato completo. É um candidato que tem a convivência com a política, tem a serenidade, tem a firmeza, tem o conhecimento das questões do país, e o suficiente para continuar esse governo, que em dois anos já foi tão exitoso. Agora, o PMDB não pode ser um suicídio político? Não. Um por cento dos votos nos estados, diminuir a bancada, prejudicar o partido? Não. A candidatura com um por cento? Não será. Suicídio político vai ser se o PMDB rasgar esse projeto e se aliar a essas candidaturas personalistas e aventureiras que aí estão. O senhor, quais são as candidaturas aventureiras que estão aí? Eu vejo hoje, com todo respeito, a candidatura do Lula, que está condenado em segunda instância, não pode ser candidato, vejo como uma aventura. Vejo a candidatura do próprio Bolsonaro como uma aventura. Vejo a candidatura de Joaquim Barbosa como uma aventura. Vejo a candidatura de Marina como uma aventura. E, nesse sentido, nós podemos até... Ninguém está obrigado a ganhar a eleição. Mas nós temos um discurso, temos realizações que não só nos recomendam, mas nos obrigam a disputar as próximas eleições. Obrigado. Tá bom? Discuta. Vem cá, você vai subir.